Quanto mais um país for múltiplo cultural, menos desenvolvido economicamente, é a nação. E de jardias, de Vasconcelos, as diversidades étnicas, os vários povos, na miscigenação de uma nação, no processo de evolução, altamente positivo do ponto de vista biológico. Quanto maior o grau de miscigenação, melhor o aperfeiçoamento da genética evolutiva, o DNA de um povo. Quando é muito próximo, em relação à quantificação proporcional, na perspectiva da procriação, prejudica a própria evolução. Portanto, o problema central não é de uma nação ser miscigenada. A questão da miscigenação é positiva à genética, todavia, não às diversidades culturais. Não refiro a cultura apenas em sua lógica antropológica, entretanto epistemológica, em referência aos fundamentos científicos evolutivos fundamentais para o mundo pós-contemporâneo. Deste modo, tanto mais diverso culturalmente for uma nação, mais atrasada é, economicamente, a respeito do desenvolvimento social de um povo. Com efeito, as diversidades culturais constituem, em mal civilizatório, as nações ricas têm lastro cultural ideológico semelhante. Semelhante, não se prendem às múltiplas culturais. É nesse sentido que o ateísmo tem sido um bem civilizatório por propiciar o lastro epistemológico em comum favorável ao desenvolvimento econômico. Historicamente, quanto mais ateu for um povo, maior é o nível do desenvolvimento econômico da nação, com maior equalização social. Portanto, significa na prática, os povos pobres são cristãos ou islâmicos. A ideologia de Deus constituiu-se em empecilho para a evolução dos povos, as diversidades religiosas. Sendo assim, muito mais fácil o desenvolvimento civilizatório para os ateus, o neoliberalismo tupiniquim adora o multiculturalismo, sobretudo o religioso. Nesse aspecto, os povos não miscigenados, não têm culturas múltiplas, resultadas das várias etnias com fundamentações metafísicas. Sendo assim, evoluíram para o ateísmo, com uma visão cultural crítica. Optaram pelo social-liberalismo, superando a pobreza das nações e das pessoas. Com efeito, o que leva o bem para a genética sintética evolutiva, a evolução biológica do homem, faz muito mal para o desenvolvimento econômico e social. Portanto, não se trata de ser negro, branco, mulato, indígena ou qualquer outra variação no processo miscigenatório. Refere-se à razão das múltiplas etnias, as quais possibilitam as múltiplas culturas antropológicas e ideológicas. Não podemos negar a positividade das diversas etnias na realidade biológica, como fator fundamental na evolução do DNA, em referência à espécie sapiens. Entretanto, necessário, através da cultura epistêmica, superarmos as diversidades metafísicas ligadas aos mitos irracionais, objetivando o pleno desenvolvimento da nação com equalização social. Na Europa, social-liberal, o ateísmo foi o caminho. Edi Jardias Divas Gonçalos